Voa Voa pensamento Traz de volta os momentos Que o tempo não desfaz Voa Voa pensamento Traz de volta os momentos Que não me esqueço jamais Felicidade me deixou e foi embora O que faço agora? A saudade não tem fim Felicidade onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso que eu sonhei pra mim? Voa Pensamento voa Quero curtir numa boa Esquecer aquele adeus Voa Pensamento voa Deixa eu sorrindo à toa Pelo menos nos sonhos meus Felicidade me deixou e foi embora O que faço agora? A saudade não tem fim Felicidade onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso que eu sonhei pra mim? Felicidade onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso que eu sonhei pra mim? Felicidade onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso que eu sonhei pra mim? Felicidade onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso que eu sonhei pra mim? Felicidade onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso que eu sonhei pra mim? Felicidade onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso que eu sonhei pra mim? Felicidade onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso que eu sonhei pra mim? Felicidade onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso que eu sonhei pra mim? Felicidade onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso que eu sonhei pra mim? Felicidade onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso que eu sonhei pra mim? Cantou e encantou Agora essa música aí É voa pensamento voa Voa pensamento Vou chamar meu amigão Adalberto Suzano Vem cá no palco um pouquinho amigão Adalberto Suzano o homem que não comete Engano O amor está no ar Vem aí João Viola Voa pensamento voa Pra você Na Rádio Triana Online Serviu só Criativo né